Bom, eu estou aqui para conversar um pouco com a nossa militância e, sobretudo, com os jovens da nossa militância. Por que eu estou me dirigindo aos jovens? Estou me dirigindo aos jovens porque, talvez para muitos, seja a primeira vez que participam de uma campanha eleitoral em que o grau de ataque, violência e dificuldade tenha sido tão grande. É para dizer para a militância que tem sido sempre assim e houve ocasiões em que foi muito pior. Nós passamos por campanhas em que, além da hipocrisia, além do cinismo, além da difamação, além da mentira, havia agressão física. Nós, militantes, éramos agredidos nas ruas. Nós passamos campanhas em que a luta chegou a ser corporal. Então, é para dizer para a militância que a dificuldade da campanha e, sobretudo, hostilidade, estou falando para os militantes da cidade de São Paulo, e, sobretudo, o do estado de São Paulo, é possível que essa situação não exista para os outros. Mas, para nós aqui, os nossos militantes paulistas e paulistanos, certamente vão encontrar muita hostilidade. Porque essa hostilidade foi fabricada. Durante quatro anos, a grande mídia atacou a Dilma e atacou o PT. A revista Carta Capital fez um quadro do que aconteceu com Dilma, Marina e Aécio na grande mídia. Então, uma coluna em vermelho para indicar os ataques, uma coluna em azul para indicar elogio e uma coluna amarela para indicar uma certa indiferença. Então, o Aécio tem uma coluna azul grande, quase não tem uma coluna amarela e praticamente tem um risquinho vermelho. A Marina tinha uma pequena coluna azul, uma pequena coluna amarela e um risquinho vermelho. A Dilma tem uma coluna vermelha de cima em baixo, não tem nada amarelo e tem um risquinho azul. Então, vocês imaginem, durante quatro anos, 365 dias por ano, 24 horas por dia, todos os veículos de comunicação atacando a presidenta. E atacando e criando imagens, criando uma série de elementos para formar uma opinião que tornasse a figura da Dilma uma figura rejeitada. O que foi feito com ela na Copa é inacreditável, porque o primeiro grito no estádio, o primeiro grito contra ela, Dilma vai tomar, foi uma jornalista. Não foi algum popular que disse isso. Foi uma jornalista que estava num camarote e do alto do camarote ela iniciou com esse grito. Então, militância é brabo, é barra pesada, porque nós temos o grande capital, sobretudo o capital financeiro, os grandes bancos, a mídia como base aliada dos tucanos. Então, temos que ir com a cara e com a coragem, entrar na luta, porque quem nós temos conosco? Conosco, nós temos o povo, nós temos o povo brasileiro. E eu estou aqui para fazer uma convocatória, porque o nosso povo está mal informado. Porque com esse bombardeio que vem pelas rádios, pelas televisões, pelos jornais, pela conversa no ônibus, no metrô, no trabalho, o que o patrão diz, o que o gerente falou, o que a dona da boutique comentou, tudo isso vai formando uma desinformação para o povo brasileiro. Então, eu vim aqui convocar a militância para, a partir de hoje, cada um de nós vai convencer, explicar e esclarecer todo mundo que encontrar. Se você convencer quatro pessoas, está ótimo. Se você esclarecer cinco, maravilha. Se você conseguir ser ouvida por dez, mais interessante ainda. Essa é a nossa tarefa. A nossa tarefa é uma tarefa educativa. É uma tarefa pedagógica.